Gamepad, o serviço que veio para aliviar as nossas carteiras, essa é a verdade, graças a ele vários e vários jogos que você pagaria aí, sei lá, 300 reais, 200 reais, saem aí por bagatelas de um preço mensalzinho aí, por sei lá, 29,90, não lembro quanto é que tá o preço exato do Gamepad aqui, mas não é lá a grande coisa, e ele tá aí pra gente, pra gente poder aproveitar vários e vários jogos que aliviam o peso na nossa carteira, e é por isso que hoje a lista aqui da Joinville Games vai ser a lista com 5 ótimos jogos grátis no Game Pass. O primeiro jogo da nossa lista é o Yakuza Like a Dragon, é isso aí, o mais novo jogo da franquia Yakuza, na verdade é um primeiro spin-off aí, né, da franquia, ele não segue a história lá do nosso querido Kiryu, mas ele vai seguir a história de outros personagens e tá aí, cara, o jogo no seu lançamento já estava disponível no Game Pass e é fantástico, é um jogaço, é um AAA maravilhoso, muito bem feito, com muita qualidade, história muito boa, engraçada e emocionante, gameplay bem diferente pra quem tá acostumado com o gameplay da franquia Yakuza, né, é um gameplay mais de RPG de turno, né, uma coisa que não tem nada a ver com a franquia Yakuza, porque a franquia Yakuza é porradaria, é briga de rua, mas ele trouxe essa diferença e conseguiu fazer ela muito bem feita, e tá aí, cara, pra você jogar de graça no Game Pass. O segundo jogo da nossa lista é Psychonauts 2, e esse jogo, meu amigo, como é bom, cara, esse jogo é daqueles que você pode colocar na listinha que, quando você quer convencer os seus amigos de que jogos são arte, coloca lá o Psychonauts 2, porque é incrível, muito bem feito, eu zerei ele faz alguns dias, cara, ele ainda tá na minha cabeça, eu ainda penso sobre a história dele, sobre as mensagens que ele tenta passar, cara, é sensacional, além de ter uma gameplay bem divertida, é um plataforma, é um jogo de plataforma daqueles 3D, bem no estilo do antigão mesmo, que você tem que ficar pulando e coletando um monte de coisa, muito da hora, muito bem feito, cara, engraçadíssimo, muito, com visual muito diferente, né, ele é bonito, sem precisar ser fotorrealista, ele pega um estilo de arte, mesmo sendo um estilo de arte, às vezes você olha o personagem e fala, nossa, que coisa estranha, nariz torto, o olho marca a boca, não sei, sabe, um negócio diferente assim, mas o jogo fica bonito com essa composição artística, de tão bem feito que é, de tão bem pensado, e de tanto carinho tem nele, e você pode ter a experiência de jogar ele de graça no Game Pass. O terceiro jogo da nossa lista é Celeste, eu já falei dele aqui antes, nos nossos vídeos aqui, e continua a falar, porque é um jogaço, e é um daqueles jogos que você se sente desafiado a continuar jogando e a não parar nunca, porque você tem que ir passando pelos desafios ali, e é muito recompensador, não é um jogo que te frustra, porque você tem controle total sobre a personagem ali do jogo, e você sabe que quando você comete um erro, não é culpa do jogo, não é bug do jogo, é culpa sua, é porque você não conseguiu dominar aquela mecânica, ou aquele jeito ali que a fase está estruturada ainda, então você fica naquela empolgação, quando você morre você volta rapidinho lá, e você fica nesse ciclo infinito, aí até você conseguir passar, e chegar num ponto que você fala, pronto, deu por hoje, vou descansar, que senão aqui eu vou começar a me estressar. Então, cara, é sensacional, é maravilhoso, a arte também do jogo é maravilhosa, um pixel art muito bem feito, recomendo demais a trilha sonora também, que trilha sonora fantástica que tem Celeste, e está aí, de graça, no Game Pass. O quarto jogo da nossa lista é o mais tradicional, que se chama DURT 5, é isso aí, eu poderia colocar aqui os outros jogos da Microsoft, né, colocar o Forza e tal, mas eu pensei assim, vamos fazer essa lista, colocando jogos diferentes, uns jogos mais recentes, assim, e que não estão, vocês já sabem o que tem no Game Pass, então vou botar uns mais diferentes, assim, que a galera às vezes não está ligada o que tem no Game Pass, e o DURT 5 é um deles, muito bom também, jogados de corrida, gráficos, não preciso falar, né, jogo de corrida hoje em dia, impossível sair com gráfico feio, gameplay muito boa também, DURT é uma franquia muito bem feita, e vale muito a pena, é um jogo de corrida maravilhoso para você que, sei lá, está de saco cheio um pouco do Forza normal lá, você fica só fazendo a mesma coisa, ou do Forza Horizon, que é mais uma pegada um pouco mais arcade, o DURT 5, ele combina os dois, ele consegue combinar a gameplay mais realista do Forza normal, do Forza Motorsport, e pegar também um pouco do modo arcade ali que tem no Forza Horizon, e combinar os dois ali de um jeito bem divertido, então recomendo demais, e de novo, de graça no Game Pass. E o quinto jogo da nossa lista é o jogo do ano passado, que é Hades, cara, que jogo incrível, eu não tinha jogado ele ainda, tá, a galera estava falando muito bem dele, e agora que eu peguei o Game Pass aqui no PC, meu irmão, que jogo fantástico, cara, realmente merece ter ganho o melhor jogo do ano aí do ano passado, porque que jogo sensacional, que jogo incrível, cara, é viciante a gameplay dele, é muito boa, é muito gostosa de você jogar, você de novo, assim como eu falei do Celeste, você sente o tempo inteiro que você está em controle do que você está fazendo, e de que você, quando você está indo bem, você se sente, cara, um cara muito fodão, um cara bom pra caramba, e quando você está indo mal, você se sente, puta, eu preciso melhorar, que bosta, por que que eu errei isso, como é que eu sou tongo, então, sabe, você tem esses dois sentimentos, e todos são culpa sua, e isso é uma coisa muito recompensadora quando você joga um jogo, quando você tem esse sentimento, é a parada que mais importa, na minha opinião, dentro de um videogame, cara, e ele consegue fazer isso maravilhosamente, além de ter um visual lindo, muito bem feito, as artes desse jogo são maravilhosas, cara, é muito, o desenho dele é maravilhoso, o estilo gráfico, o visual é muito bonito, aqueles, várias etapas ali do mundo do Hades ali, né, eu não lembro o nome agora, mas tem lá o Asfodeu, sei lá, tem esses nomes aí do panteão, do panteão não, né, do mundo grego ali, né, dos deuses gregos, e você vai conhecendo todos os deuses também, sempre muito bem desenhados, o jogo, sei lá, cara, é encantador, cara, tudo, não tem nada que eu consiga falar de mal desse jogo, a música é boa, o gameplay é boa, os gráficos são bons, os personagens são bem escritos, os diálogos são engraçados e às vezes interessantes, assim, pra você entender um pouco mais sobre a história dos deuses gregos, cara, então, cara, tudo de bom esse jogo, vale muito a pena, vá lá, pegue, e porque tá de graça no Xbox Game Pass também, pegue, e, cara, cuidado só pra não se viciar, esse é o único ponto do jogo, toma cuidado pra não se viciar, porque você acha que você tá jogando ali, ah, vou jogar só uma meia horinha aqui, quando você olha no relógio, já passou três horas, então, esse é a única coisa que você precisa se preocupar com esse jogo, porque de resto, só tem coisa boa. Mas, então, é isso aí, pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui, esses foram os cinco jogos que a gente escolheu aqui pra colocar nessa lista, mas eu sei que o Game Pass tem aí vários outros jogos que poderiam ter entrado aqui, então, agora, você me faça esse favor e deixe aí nos comentários a sua lista com cinco ótimos jogos grátis aqui, lá do Xbox Game Pass, beleza? Também não esquece aí de deixar aquele joinha maroto pra gente aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... E aí E aí E aí E aí E aí